Você já se sentiu rejeitado? Talvez sofreu bullying na vida? Ou parece que todo relacionamento que você está dentro, você sempre é deixado de escanteio? Vamos falar hoje sobre como vencer o sentimento da rejeição. A primeira rejeição da humanidade foi no Jardim do Éden, em Gênesis 3, quando a Eva e o Adão acabam pecando e são expulsos daquele jardim. E para você, que talvez se você não conhecesse a Jesus, você vai pensar, nossa, que maldade, né? Eles só erraram, só uma vez, e já foram rejeitados. Porém, detalhe muito importante, que ao serem expulsos do jardim, eles já saíram com peles de cordeiro, que representavam o quê? Jesus Cristo um dia nos redimindo de tudo. Desde Gênesis até a época que Jesus morre na cruz, Deus começa a traçar todo aquele plano para que ele tenha de volta o povo dele para si mesmo. E é lindo que, de tudo o que pode acontecer na nossa vida, o Senhor Deus é o único que nunca nos rejeitará. Ele nos ama completamente e incondicionalmente. Mas nós vivemos num mundo caído, onde nós temos relacionamentos e pessoas a nosso redor que vivem nos rejeitando. E sem perceber, nós carregamos essas raízes de rejeição na nossa vida, e a gente acaba se tornando pessoas que têm até um estigma daqueles que são rejeitados. Então, hoje vamos falar sobre como a gente consegue, então, superar essa rejeição. Gostaria de ler o versículo que eu amo, em Jeremias 31, versículo 3 a 4. Aqui é Deus falando com o seu povo, que ele nos amou com amor eterno, e que mesmo que nós estejamos em ruínas, ele ainda vai nos edificar. Eu diria que existem quatro tipos de rejeições que você e eu podemos viver na vida. A primeira rejeição que nós podemos viver na nossa vida, ou que talvez você já viveu, é a número um que eu falo, que é quando você é ignorado, ou é colocado de escanteio. Então, você está num relacionamento, ou você está num grupo, ou você trabalha num espaço que tem várias pessoas, e a rejeição acontece quando você não é convidado para os eventos, quando você quer falar uma opinião e todo mundo ignora o que você está falando, quando você não sente que você tem valor naquele momento com aquelas pessoas, quando a sua voz não é valorizada. Todo ser humano vive um momento de ser ignorado, ou de deixado de lado. Você pode pensar que não, não, aquela pessoa nunca foi rejeitada. Sim, todo ser humano vai viver alguma fase em que ele vai ser ignorado. Tem pessoas que vivem isso repetidamente. Tem pessoas que são ignoradas na escola, em casa, com a família de origem, com a família maior, ignorada na profissão, ignorada em todos os momentos. E essa pessoa começa a gerar, então, um estigma que ela realmente é a rejeitada, ela é a ignorada. O segundo tipo de rejeição é quando é aquele não gritante, é aquele não cruel, que a pessoa diz assim e fala assim para você, não quero falar com você, vai embora, não aguento mais você, sai da minha vida, você não presta. e é aquela coisa verbal, aquela coisa explícita, aquela coisa que você se sente, assim, machucado profundamente porque alguém simplesmente falou assim, chega, vai para lá, não quero mais você aqui. Essa rejeição pode ter acontecido ou não na sua vida. Eu lembro uma história da minha vida quando eu tinha mais ou menos seis anos de idade, nós estávamos brincando naquele gira-gira e daí uma das meninas da minha escola, que era a popular da escola, ela queria entrar e sentar bem onde eu estava sentada. Claro que tinha muito espaço para ela sentar, mas ela queria sentar onde eu estava. Então ela falou assim, Zoe, sai do gira-gira que eu que vou entrar. E eu falei para ela, não, eu vou ficar aqui sentada, é meu lugar. E daí ela chegou, ela me deu um tapa na minha cara. Gente, eu nunca levei um tapa na cara, não sei naquele dia. Ela me deu um tapa na minha cara e eu saí do gira-gira chorando muito, muito triste e fui me esconder no banheiro porque ela e a minha tinha me tirado do gira-gira. Daí eu voltei para casa e eu falei, mãe, você não faz ideia o que a Stephanie fez comigo? Ela me deu um tapa na cara. E daí a mãe falou assim, você não fez nada. E daí eu aprendi muita coisa, né? Porque a gente também precisa se defender, precisa também se posicionar, falar com a professora ou alguma coisa eu tinha que ter feito. Bem, chegou o dia seguinte, eu cheguei com tudo na cara da Stephanie e eu falei para ela, olha aqui, Stephanie, você nunca mais vai me dar um tapa na cara. E gente, ela nunca mais deu. Ela ficou com medo, porque eu estava com muita coragem naquele dia, né, pessoal? Mas isso é uma rejeição que a gente sofre na vida. De alguém dar um ser explicitamente assim, não quero você aqui, vai embora, né? E dói muito. Isso gera mágoas profundas no nosso coração. O terceiro tipo de rejeição que a gente pode viver é a rejeição que eu falo educada. Eu amo essa rejeição porque ela é a que menos dói. Porém, ela não dói ainda, né? Tipo... Então, eu não amo ela. O que eu quis dizer é que de todas as rejeições, essa é a menos ruim, porque ela é falada com delicadeza. Por exemplo, Zoe, você não passou na seleção. O seu trabalho não foi escolhido. Infelizmente. Boa sorte na próxima vez. Quem nunca viveu isso? De você fazer uma entrevista de emprego e a pessoa educadamente falar que você não passou. Ou quando você achou que tava bombando e alguém falou assim, então, não foi tão bom assim. Essa rejeição, ela é costumeira, ela vai acontecer na nossa vida. Mas para alguns, ela dói muito mais do que para outros, dependendo do nível de quantas vezes a pessoa já for rejeitada na vida. Mas ela faz parte, sim. E a última rejeição que eu acho que raramente acontece é a rejeição que ela é feita educadamente ainda com feedback e sugestão. Gente, essa daí é caprichada. Então, a pessoa, ela te rejeita, mas ela ainda te dá uma dica para você melhorar. Eu lembro que eu fui participar de um salão de arte. Salão de arte, basicamente, quando você compete, né? Para entrar com a sua obra de arte. Daí chegaram lá no museu, Museu X, que eu não vou falar qual que foi, que eu queria muito entrar com as minhas obras. Eu entrei ali, né? E daí os bambambans falaram, assim, então, essa daqui não vai passar. Você não vai entrar nesse salão esse ano. E eu fiquei muito triste. E na hora, eu falei, poxa, eu quero saber por quê. Eu falei assim, senhor, por favor, pode me falar por quê? É porque você não é boa, né? Mas eu vou te dar uma dica. Melhora essa técnica, melhora aqui. Precisa de mais poética, precisa de mais linguagem, papapá, papapá. E eu saí de lá muito feliz. E sabe o que aconteceu? Eu fui no ano seguinte e eu passei e entrei em três anos consecutivos naquele museu. Por quê? Porque eu peguei aquela rejeição, peguei o feedback e fiz alguma coisa valer e melhorei. Então, basicamente, a gente tem esses quatro tipos de rejeições que acontecem na nossa vida. Umas rejeições mais doloridas e outras menos, ok? Já vivi rejeições muito doloridas quando fui traída, quando fui rejeitada na cara dura. E assim a gente vai vivendo e aprendendo que isso acontece. Agora, não pode ficar só ah, faz parte da vida, né? Já era. Não! Então hoje eu vou te ajudar como é que você vence isso. Então, número um, entenda o porquê da dor que você está sentindo quando você é rejeitado. Existem pessoas que conseguem levar a rejeição com muita leveza. Ah, não gostou? Tá perdendo. E sai andando. Tem outros não, que quando eles são rejeitados, pra eles acabou o mundo, acabou a vida. Eu sou uma porcaria mesmo, eu não presto. Meu, eu devo... É porque eu sou gorda, ou é porque eu sou feia, ou é porque eu sou boa, é porque eu sou pobre. E aí leva pra um nível, assim, muito, assim, eu falo, grotesco, né? E profundo de dor. Então entenda por que que você sente a dor que você sente. Porque geralmente não tem a ver com aquele acontecimento que é atual. Mas talvez com a sua história de vida, que você já se sentiu rejeitado desde o ventre, pelo seu pai, pelo seu tio, pelo seu irmão, pela professora, pelo treinador. E enfim, daí você chega agora na sua vida adulta e você sente aquelas mesmas coisas assim como aquela criança que sentiu aos oito anos de idade aquela rejeição que não foi resolvida e que na verdade só piorou e aumentou. Então entenda por que que tá doendo tanto assim. Porque isso vai te trazer o quê? Perspectiva correta do que está acontecendo. que aquela rejeição de emprego não é o real problema. O problema é que continuamente você tem se sentido rejeitado por inúmeros motivos. Dois, processe então essas emoções. Porque a rejeição vai trazer à tona muita coisa dentro de nós. Vai trazer à tona sentimentos negativos a respeito da nossa pessoa. Que a gente vai falar nossa, eu devo ser uma porcarinha mesmo, né? Eu devo ser tão ruim assim, né? E agora o que que eu faço? ou sentimentos como eu nem precisava disso, mas por dentro você tá sofrendo muito. Ah, eles que estão se perdendo, mas por dentro você tá assim, mãe, eu só queria ser aceito, né? Então assim, alguma hora a gente vai ter que processar essas emoções. O que que é processar? Pensar de onde elas vêm, por que que elas estão ali, como que eu posso vencê-las, como que eu posso trocar esses pensamentos negativos pelos pensamentos de Deus na minha vida, certo? Três, o mais difícil de todos, perdoe a pessoa que te rejeitou, ok? Perdoe a circunstância ou aquele momento do ocorrido que você sentiu uma porcaria e que você não era digno. Perdoe. Porque raramente alguém consegue prosseguir se não perdoar. Diria que nunca, né? O perdão, ele é chave pra gente viver o novo de Deus. O perdão é chave pra gente se tornar pessoas mais curadas e saudáveis. Se você quer entender mais do que é realmente o perdão, tem um vídeo aqui no canal que fala só sobre o perdão, mas eu também vou fazer um vídeo novo sobre o perdão, ok? Então, quando a gente olha pra aquele nosso agressor que nos rejeitou, a gente precisa entender que aquela rejeição, ela não define que eu sou uma pessoa sem valor. Ela só define uma situação, mas não a minha pessoa. A gente precisa saber separar essas duas coisas. Uma coisa é a situação que está difícil, outra coisa é eu que sou difícil. São duas coisas bem diferentes. E a gente precisa aprender a liberar perdão. Perdoar não é aceitar e achar que tá tudo bem. Perdoar não é gostar. Perdoar é liberar você se liberar daquelas circunstâncias e conseguir prosseguir pra um futuro melhor. E por último, pra você vencer a sua rejeição, foque em receber o amor do Pai. A maioria de nós não conseguimos receber o amor de Deus e por isso que nós sentimos rejeitados o tempo todo. Porque somente quando nós sentimos que somos já aprovados e aceitos que nós conseguimos viver tudo que Deus tem pra nossa vida. Que nós conseguimos encarar as nossas rejeições como parte da vida e não como um defeito da vida. Porque muitos nós achamos que, poxa, eu nunca, eu não posso nunca ser rejeitado. Então você faz tudo pra agradar todo mundo. Você nunca diz não pra ninguém. Você sempre quer ser igual todo mundo. Para o quê? Para que você nunca sofra a rejeição. Tem pessoas que mentem patologicamente, sem parar, pra que elas não venham sofrer o quê? A rejeição. Tem pessoas que se submetem a relacionamentos abusivos para que ela não perca e fique só. Então, na nossa vida a gente precisa chegar nesse limite e falar, Deus, eu não posso mais viver dessa forma, cheia de rejeição. Eu preciso ser liberto dessa raiz da rejeição que começou sim no Éden, que começou sim quando o pecado entrou, pra que eu possa viver o novo de Deus, que Jesus já morreu na cruz, Jesus já morreu por todos os meus pecados e pelo pecado de Adão e de Eva e eu posso sim viver a plenitude do que é a aceitação do Pai. Eu queria muito te encorajar hoje a realmente pesquisar no seu coração, falar, Deus, investiga o meu coração pra saber as áreas que eu tenho deixado a rejeição reinar, onde eu tenho visto a vida também através das lentes da rejeição, onde eu tenho não conseguido perdoar aquele que me rejeitou, onde eu não tenho conseguido decifrar as minhas emoções e o porquê que tá doendo tanto. Que você tire esse tempo pra refletir e também pra conseguir superar uma rejeição e viver o novo de Deus. Deus te abençoe e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um livro chamado A Raiz da Rejeição de Joyce Mayer que vai poder te ajudar a entender melhor esse assunto. A Raiz da Rejeição A Raiz da Rejeição